Fica malandro no bagulho e sente a pegada da dobalê Lê, 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 lê Estou ligado, tô na sua, tá querendo, vem na minha É verdade, nua e tua, por você, ando na linha Vou ficar do seu lado, já tá decidido Pois eu tenho bom gosto, meu gosto é apurado em todos os sentidos Teu olhar tem a luz que seduz, já tentei desviar, não consigo Coração bate forte e aumenta o desejo de ficar contigo Esse clima já tem tudo a ver, nada impede da gente sentar Não existe pedagem pra quem quer amar Paciência é a virtude de um ser que deseja o amor encontrar Por você com certeza valeu esperar Esse clima já tem tudo a ver, nada impede da gente sentar Não existe pedagem pra quem quer amar Paciência é a virtude de um ser que deseja o amor encontrar Por você com certeza valeu esperar Tô ligado, tô na sua, tá querendo, vem na minha É verdade, nua e crua, por você ando na linha Vou ficar do seu lado, já tá decidido Pois eu tenho bom gosto, meu gosto é apurado em todos os sentidos Que o olhar tem a luz, que cedo te atento e desviar não consigo Coração bate forte e aumento, desejo de ficar contigo Esse clima já tem tudo a ver, nada impede da gente sentar Não existe pedágio pra quem quer amar Paciência é a virtude de um ser, que deseja o amor encontrar Por você com certeza valeu esperar Esse clima já tem tudo a ver, nada impede da gente sentar Não existe pedágio pra quem quer amar Paciência é a virtude de um ser, que deseja o amor encontrar Você com certeza valeu esperar Vamos juntos, rapaziada! Vem quando eu balei, vem quando eu balei Vem quando eu balei, vem quando eu balei Vem quando eu balei, vem quando eu balei